Volta com o seu Jornal da UMA, hoje é terça-feira e como eu disse anteriormente, o nosso foco hoje é esporte e nós estamos recebendo um ciclista que já foi reconhecido e ainda é reconhecido e com certeza ainda tem uma trajetória de muito sucesso pela frente que é nosso, é concordense, mas é de todo o Brasil, Daniel Rogelim. Ele está aqui em Concórdia porque um grande evento está para acontecer aqui na nossa região do Alto Uruguai Catarinense, bem especial na cidade também de Itá. E o Daniel vai explicar melhor para a gente sobre isso. Daniel, boa tarde, obrigada pela honra de estar aqui. Obrigado pelo convite, oportunidade. O evento em si é um projeto que desde o ano, vida toda, eu venho pensando em desenvolver um evento na região, a federação me convidou também para prestigiar meu nome em si e poder retribuir todos os nossos, aqui está o nome, grande prêmio Daniel Rogelim, mas é um evento nosso, entendeu? O Brasil todo, os colaboradores, a Caixa, como está incentivando o esporte olímpico, Termos Itá, Oxigênio Academia, Charque, Vezan, são parceiros, Oxigênio e a exclusiva que estão dando umas bicicletas para mim conseguir agregar no evento. Muito bem. E esse evento, ele é inédito aqui para a nossa região, para a região de Concórdia, Daniel? É, assim, é um evento que já existe em outros movimentos de ciclismo e voltado para o público amador e profissional, mas esse evento que a gente está idealizando e inserindo na região, é um evento único, assim, no sentido que envolve o profissional do Brasil todo, ciclista profissional, aquele que vive do ciclismo, sai treinar todos os dias, representa uma equipe, tem um objetivo, um disputa olimpíadas em si, e o público amador, que também é um público profissional, mas que não vive do ciclismo em si, tem seu trabalho, sua atividade e é apaixonado pelo ciclismo de um modo geral. 70%, até 80% do público presente é esse público amador em si, que é a magia que está crescendo. E está crescendo muito forte, né? A gente percebe aqui em Concórdia o movimento do ciclismo, muita gente se inserindo, adquirindo a bike, buscando estar equipado cada vez melhor, movimentos aí de pessoas que saem no final de semana para pedalar, se organizam grupos, isso está muito bacana, né, Daniel? Você que tem aí 30 anos de trajetória, já consegue ver como as coisas estão evoluindo, né? Isso, nos últimos 5 anos, o ciclismo, do modo geral, os adeptos, simpatizantes, veio crescendo em uma proporção muito grande, até então o espaço que estava neutro e agora é nosso. E com isso as cidades, toda a logística do Brasil em todo está se formatando para conseguirmos espaço nos perímetros urbanos e fora, para treinamentos, para passeios, lazer. O grupo de vale aqui da região é uma referência, até cito no Brasil todo onde eu vou, que é uma organização que está de exemplo pela logística deles, as pessoas envolvidas, a organização deles, entendeu? Desenvolver eventos e fortalecer essa base, sem vínculos com empresas, é uma atitude que partiu deles. Como esse evento partiu de mim também e com a ajuda do grupo também de vale que está presente em massa e o pessoal da região Erechim, Chapecó, o pessoal de Juiz de Fora que está vindo, São Paulo, um grupo também, para fortalecer. Mas a ideia principal do evento é, eu quero despertar nos ciclistas de base, ciclistas não, dos alunos de base de Itá e região, aquela magia pelo esporte, por poder envolver, ver um atleta olímpico lá, aquela massa, aquele calor humano no dia lá do evento. Poder desenvolver isso, é verdade. Fazer despertar em si, daí entra um pouco da minha história também, que eu penso em passar, se eu conseguir ir para uma Olimpíada, dois Jogos Pan-Americanos, qualquer pessoa consegue chegar lá, né? Só que a gente precisa despertar isso neles. Então, o fato é realmente ir participar. O evento acontece quando, Daniel? E como que as pessoas podem fazer para estar se inserindo? Na verdade, tem que participar desses grupos especiais, né? Para participar do evento é muito simples. Tem o site da Sistein.com.br, sistein.com.br, lá tem todas as categorias. Tem a categoria esporte, que não é aquele, aquela pessoa, aquele atleta que não quer participar de uma lista de classificação. Ele quer só participar do evento, curtir a estrada, a natureza, a bike, sem hora para chegar. E tem as categorias de elite e as categorias de mais referente à idade. Entra no site da Sistein, se inscreve lá, ou no dia do evento pode participar também, mas não concorrendo no evento, fazendo parte, tem seguro, tem toda uma logística para ser agregada. Os alunos da região podem se inscrever até no dia, dar um nome lá para participar do sorteio das bicicletas. Olha só, são cinco bikes? Cinco bikes. Uma, eu mudei um pouco nos últimos dias, ia ser cinco para os participantes inscritos. Mas aí, eu acredito que eles também, abrindo mão dessas bicicletas, eles vão estar ajudando, dando uma oportunidade para os pequenos aí que estão chegando, a ter uma opção de escolha, né? No esporte, ciclismo, ou numa outra modalidade, né? Gera muita oportunidade, né? O ciclismo aí coloca muitos jovens e adolescentes num caminho bacana do esporte, daquela coisa, estar em família, família sempre apoiando, é outra realidade. Daniel, vamos falar um pouquinho de você, nós temos um tempinho ainda. Daniel Rogelinho, Daniel Rogelinho é de Concórdia, gente. Nosso Concordiense nasceu aqui e hoje, como eu disse, já passou aí, já conquistou, fez várias conquistas no Brasil inteiro. Daniel, mudou bastante daquela época para essa o ciclismo, você aí tem uma boa trajetória, boas lembranças, conta um pouquinho para mim. Assim, o ciclismo há 30 anos que eu vivo, o ciclismo 100% é pouco, né? O ciclismo, como qualquer modalidade, esporte, profissão da vida, 100% é pouco, está na média, a gente sempre tem que dar mais para ter um diferencial. O alto rendimento, ele deu uma estabilizada, né? O ciclismo que eu vivo hoje. Mas o que cresceu foi o amador, o ciclismo, a magia como um todo. Com isso, trouxe muitos empresários, muitas gentes intelectuais, no meio social, que vão alavancar o ciclismo profissional, acredito, entendeu? Tanto que esse evento, 70%, 80% é esse público que está chegando agora. A elite em si, ela vem para prestigiar e fortalecer os pequenos. Mas o ciclismo, do modo geral, ele vem se fortalecendo, mas não na proporção que vem em outras modalidades em si, né? Que é hereditário. Mas nós vemos conquistando o nosso espaço. O que falta é dos meios de transporte, a logística em si, agregar mais espaço de segurança para os simpatizantes e profissionais treinarem em toda a região, todo o Brasil. Mas isso aí é um pouco de cultura, um pouco vai se melhorar com o tempo, acredito, né? Muito bem. Daniel, obrigada por estar aqui, viu? Que bom que você retornou à Concórdia para conversar com a gente aqui do Jornal da Uma. Você mora em Chapecó hoje, né? Moro em Chapecó, tenho família aqui em Concórdia, sou do Oeste, sou do ciclismo, sou do Brasil. O Brasil aí me chamou e eu vou, beleza? Sucesso no evento, conta com a gente aí. A gente vai sempre incentivar o ciclismo da melhor forma. Legal, obrigado. Tá certo, Daniel. Rogelinho, ciclista profissional, né? Um dos melhores aí do Brasil inteiro e é de Concórdia, referência, incentivando um evento muito especial que vai acontecer em Itá. Se organize e participe. Daqui a pouco a gente posta todas as informações sobre o evento também lá na nossa página do Facebook, tá certo? Jornal da Uma terminando por hoje. Agora você fica com a maleta premiada e daqui a pouquinho tem um programa a ver mais. Eu volto amanhã, uma em ponto. Um abraço, até lá.